Olha mais um CD novo aí saindo menino, tá só gravações gravando ao vivo Pra tocar os paledores, fica assim Dona Maria, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Dona Parecida, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Deus que doa, jogou forte o céu Vai me suir Me desculpe, vim assim desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro Vim de camisa larga e o puné pra trás E logo agora na novela que a senhora gosta mais Mas acredito que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais falha é que a senhora é brava E hoje eu não Vai comigo assim Dona Maria, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Dona Parecida, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Deus que doa, jogou forte o céu Me desculpe, vim assim desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro Vim de camisa larga e o puné pra trás E logo agora na novela que a senhora gosta mais Mas acredito que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais falha é que a senhora é brava E hoje eu não Vou comigo assim Dona Maria, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Dona Parecida, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Dona Maria, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Dona Parecida, deixei namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu Meu parceiro Paulo Júnior, Trio Real Paredão sem controle, meu doutor Tiago Leal Alô dono do bar, puxi uma moda Hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar E puxi uma moda Hoje eu vou me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar E puxi uma moda Hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Com o Vigacinho Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar E puxi uma moda Hoje eu vou me brigar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar E puxi uma moda Hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Olha o piseiro menino Olha mais uma Essa daqui vai pra meu DJ Dênis DR Info Novo Paredão DJ Dênis Tamo junto meu patrão Amar, amei, gostar, gostei E hoje eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Coitado pra ela Não dá um perdido E vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Coitado pra ela Não dá um perdido E vem aqui Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Coitado pra ela Não dá um perdido E vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Coitado pra ela Coitado para ela Não dá um perdido E vem aqui Sai com suas amigas pra lá Coitado pra ela Não dá um perdido E vem aqui me dá Sai com suas amigas pra lá Coitado pra ela Não dá um perdido E vem aqui Essa vai pra meu parceiro Alcima Motos Vai malandra Eita louca Vai quicando o bumbum Vai malandra Eita louca Tô me dando o bumbum Olha a fuleraia Vai malandra Eita louca Tô me dando o bumbum Vai malandra Eita louca Vai quicando o bumbum Eu tô pedindo Vai prepara dançado Tando só é classe Vai, vai E vai pedindo Vai prepara dançado Tando só é classe Comigo assim Você aguenta Vou te olhar Descer que cara até o chão Você aguenta Vou te olhar Descer que cara até o chão Comigo assim Rebola gostoso E pina molhando Te pega de jeito Se eu te pegar embasando É só Taca, taca, taca E 10 gostoso Rebola broçando Te pina de jeito Se eu te pegar embasando É só Taca, taca, taca Olha o canzinho vai gozar Você vai aguentar Olha o canzinho vai dançar E vai malandra Eita louca Tô me dando o bumbum Vai malandra Eita louca Tô me dando o bumbum Vai malandra Eita louca Tô me dando o bumbum Ô vai malanga, oita louca, turbinando o bumbum Eu tô pedindo, vai, prepara, dança, lutando sem classe E você aguenta, vou te olhar, deixa eu quicar até o chão Desce uma bola gostosa, empina, me olhando, te pego e me vejo Se eu te pegar embrasando é só, taca, taca, taca Desce gostosa, empina, me olhando, te pego É desse jeito e vai, vai Taca, 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 vai malanga, oita louca, turbinando o bumbum Ô vai malanga, oita louca, turbinando, olha a fuleira Vai, vai, desce uma bola gostosa, empina, me olhando, te pego e me vejo Se eu te pegar embrasando é só, taca, taca, taca Desce uma bola gostosa, empina, me olhando, te pego e me vejo Se eu te pegar embrasando é só, taca, taca, taca Olha o canzinho vai gostar, você vai aguentar Olha o canzinho vai dançar, vai E vai malanga, eita louca, turbinando o bumbum Ô vai malanga, eita louca, turbinando a fuleiraia Eu sou gravações, grava ao vivo de... Essa daqui é pra meu parceiro, o Cu e o Felipe Faredão Lava Rato, dois irmãos Bora Cairinho, Faredão Paz e Filhos Vão me ligar assim Eu morava no interior Era um cara pobre, esforço, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cançado de sofrer e de ser humilhado Rompei o paredão pra montar no meu gol quadrado E o pobre, coitado, do interior A perna perdeu a cama Rapariguei pegador Ou arregaça o som, bota ele pra atorar E no meu gol quadrado, a sovinha quer entrar Arregaça o som, não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra atorar E no meu gol quadrado, a sovinha quer entrar Arregaça o som, não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Eu morava no interior Era um cara pobre, esforço, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era um gol quadrado Cançado de sofrer e de ser humilhado Rompei o paredão pra botar no meu gol quadrado E o povo coitado, do interior Agora pegou a fama Rapariguei pegador Olha arregaça o som, bota ele pra atorar E no meu gol quadrado, a sovinha quer entrar Arregaça o som, não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra atorar E no meu gol quadrado, a sovinha quer entrar Arregaça o som, não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Fran dos teclados Olha o swing Olha mais uma, vai comigo assim Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Pra minha atual, tava só gravar som Boazinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aí já tá com a nova dona Nessa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou estressado ela me acalma O nome da minha nova namorada é farra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Olha o swing Boazinha tem uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aí já tá com a nova dona Nessa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou estressado ela me acalma O nome da minha nova namorada é farra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex E essa daqui é para o parceiro GG, galera que é melhor, estamos junto de missionário menino Em terceiro seu amigo e nosso mar, prefiro sim, nada, onde é que eu vou gravar todo esse amor que já é medo? Me fala como é que eu vou pegar em sua forma e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijar Se um dia você me chamar pra conversar e vai ser de marido e me contar que se apaixonou por ali É esse dia, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, só me jade e esqueça Toda vez que você me deixar, eu vou te deixar só No meu peito inteiro eu te amo Toda vez que você me deixar, eu vou te responder só Eu só quero te amar Vale sui Nem a terceira seu amigo e nosso nada Prefiro sim, nada, onde é que eu vou guardar todo esse amor que já é medo? Me fala, onde é que eu vou pegar na sua forma e não poder te levar pra casa E cada um perto assim da sua boca e não poder beijar Se um dia você me chamar pra conversar e vai ser de marido e me contar que se apaixonou por ali É esse dia, principalmente esse dia, eu não quero que aconteça, só me jade e esqueça E toda vez que você me deixar, eu vou te responder só No meu peito inteiro eu te amo E toda vez que você me deixar, eu vou responder só Eu só quero te amar Olha o sui Tá, são gravações Só na pisadinha Só na pisadinha Vai, 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 vai Só na pulera Se desce, desce, desce Se na pulera Se desce, desce, desce Vai comigo assim E só na pulera E só na pisadinha Vai, vai, desce, desce, desce Se desce, desce, desce Se desce, desce, desce Se desce, desce Se desce, desce Na pisadinha Domingo assim Vai E toca a pijadinha E só na pijadinha comigo assim E toca a pijadinha E toca a pijadinha E toca a pijadinha E só na pijadinha eu desci, só na pijadinha Esse é o suíto, cruzinho Comigo assim, vai Olha aqui, só na pijadinha Só na pijadinha eu desci, desce maluquinho Olha aqui, desce, 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 desce Olha, fuleirai, vai comigo assim E toca a pijadinha E toca a pijadinha E toca a pijadinha E toca a pijadinha E desce, desce, desce até embaixo E desce, desce, desce Olha aqui, desce até embaixo E desce, desce, desce E só na pijadinha E só na pijadinha Viu um velho no meio do salão, já só vinha descendo até o chão Viu uma tragédia bem acontecer, sim, azul é que começou a endurecer Viu um velho no meio do salão, já só vinha descendo até o chão Viu uma tragédia bem acontecer, sim, azul é que começou a endurecer Quebrou espinhas do ré, quebrou espinhas do ré, quebrou espinhas do ré, quebrou espinhas do ré Olha o suí Rio velho no meio do salão, já sobia descendo era o chão Rio a tragédia vem acontecer, vinhaço o rei começou a endurecer Rio velho no meio do salão, já sobia descendo era o chão Rio a tragédia vem acontecer, vinhaço o rei começou a endurecer O espinhaço o rei, rebrou o espinhaço o rei, travou o espinhaço o rei Rebrou o espinhaço o rei, ai, toma uma pijaria O espinhaço o rei, travou o espinhaço o rei, rebrou o espinhaço o rei, travou E essa daqui é pra galera do carnaval menino, bora galera do bloco beija eu Mais ou menos assim ó Tá vindo aí parceiro, duas novinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festa e se organiza, todo mundo pega Bora combinar, tu vai naquela ali comigo assim Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tudo preparado, vinha pega dessa Tá vindo aí parceiro, duas novinhas, já tô imaginando Vai rolar, é só no carnaval menino A fuleiragem desce, vai, vai, desce, desce Só na fuleiragem, desce, desce novinha Olha tá vindo aí parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando Estourar no carnaval menino Olha que bora, olha que vai naquela ali comigo assim Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo preparado, vinha para dessa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Bora combinar, vinha para dessa Opa, papacapim dos meus sonhos Opa, papacapim dos meus sonhos Opa, papacapim dos meus sonhos Opa, papacapim, Rodrigo assim É bis Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Opa, papacapim dos meus sonhos Opa, papacapim dos meus sonhos Opa, papacapim dos meus sonhos Olha a fuleiragem, vai Mais um assim Vai, vai Desce, lá, via Olha aqui, taca, taca, taca Vem assim Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu E dona parecida Deixou namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu Vai estourar no carnaval Me desculpa que vim assim desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro E de camisa larga e boné pra trás E logo agora na novela que a senhora gosta Mas vai estreir que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava E hoje eu não Vai Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu E dona parecida Deixou namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu E descinto e jogou fora Vou brigar assim E vira assim desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro E de camisa larga e o boné pra trás E logo agora na novela que a senhora gosta Mas vai estreir que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava E hoje eu vou Em ritmo de carnaval E deixou namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu E dona parecida Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desenho do céu E dona parecida Deixou namorar a sua filha E vai me desculpar a ousadia Ei, ritmo de carnaval Galera do bloco, veja eu Toca menino Paredão tio real Olha mais um Vai, vai Olha a fuleira aí Vai, vai Novinha do popô grande Quantos anos você tem? Eita novinha que tá rebolando bem Novinha do popô grande Quantos anos você tem? Eita novinha E desce, desce, desce Novinha de se desce, novinha Olha a fuleira aí Vai Olha que pé que desce, desce Se desce, desce, desce No swing E quantos anos você tem? Eita novinha que tá rebolando bem Novinha do popô grande Quantos anos você tem? Eita novinha Comigo assim, ó É o prãozinho que tá mandando É pra todas as meninas Que vão em cima E o rão em baixo Desce, em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento Mas eu tô te pedindo Seu movimento Comigo assim, ó Vai contraindo Contraindo Desce Sobe Vai Vai contra Desce 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 Sobe Vai Vai contraindo Contraindo Desce Sobe Vai contraindo Contraindo Desce Eita novinha do popô grande Quantos anos você tem? Eita novinha que tá rebolando bem Quantos anos você tem? Eita novinha Comigo assim, ó É o prãozinho que tá mandando É pra todas as gostosas E vai em cima E vai em cima E vão em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento Mas eu tô te pedindo Esse é o momento Mas eu tô te pedindo Vai contraindo Desce Sobe Olha o É pra tocar nos paredões 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 Comigo assim Olha a menina Toda se exibindo Esse é o momento Mas eu tô te pedindo Toda se exibindo Esse é o momento Comigo assim E vai contraindo Contraindo Desce Sobe Vou lerai E vai contraindo Contraindo Desce Vai tocar nos paredões Esse é o novo passinho Do presente da animação Vem muito madeira No balão da corrente Por isso que eu digo O chão é todo o pé Não vira todo o outro passinho E cai no suí Mas não se eu não deixei Do seu copinho Cara o passinho Pensai comigo Desce 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 Olha a pegada, menino Olha a pegada, menino Olha a pegada, menino Olha a pegada, menino